Música Os clubes brasileiros precisaram divulgar os balanços até o final de abril e com isso agora temos a dimensão do rombo financeiro de cada um dos 12 grandes. Parte agravada por causa da pandemia, mas também por erros administrativos e gestões que não honraram compromissos ou gastaram mais do que podiam para montar equipes para brigar por títulos. A maior dívida do futebol brasileiro no momento é do Atlético Mineiro, o clube deve 1 bilhão e 200 mil, desses 481 milhões entraram no ano passado, muito por conta do alto investimento do clube. O que chama a atenção é que 500 milhões destas dívidas são de curto prazo, portanto vencem ainda neste ano, o que aumenta a pressão por um sucesso em campo para garantir o retorno e também por novas fontes de receita. Só que de todos os clubes, a situação mais preocupante do futebol é a do Botafogo. O clube teve um aumento de dívida de 108 milhões em 2020 e chega agora a 1 bilhão. O valor é praticamente 4 vezes todo o patrimônio do clube e para piorar, o alvinegro vai ter que administrar tudo isso tendo que jogar a Série B, portanto com menos receita. Além disso, hoje no elenco, o Botafogo não tem jogadores que possam resultar em vendas tão impactantes. Com isso, para a grande maioria dos dirigentes do clube, a esperança está no Botafogo S.A., com investidores conseguindo administrar esta dívida e fazer investimentos na equipe. Embora tenha receitas maiores, o Corinthians também tem uma dívida astronômica. O clube, muito devido à falta de público nos estados, viu a dívida aumentar em 123 milhões em 2020 e hoje acumula 956 milhões e 900 mil em dívidas. A conta pode ficar ainda maior porque neste balanço não está contabilizado o valor devido pela construção da arena. Outro que vive um drama é o Cruzeiro. A Raposa paga o preço por altos investimentos na última década mesmo sem ter condições. O clube teve redução de receitas por jogar a Série B e acabou fechando negativo em 226 milhões. E agora a dívida já chega a 897 milhões e para piorar, tendo que jogar novamente a segundo ano. O Cruzeiro agora observa atentamente o projeto de lei que corre no Congresso para redução de impostos para clubes e empresas, para quem sabe encontrar uma alternativa. A situação do Vasco segue próxima do Botafogo. O clube viu a dívida aumentar em 64,4 milhões em 2020 e agora chega a preocupantes, 832 milhões e 200 mil. Mas o que chama a atenção é que 314 milhões são dívidas de curto prazo, portanto, que o Cruze Maltino vai ter que renegociar, pois o valor que vence neste ano representa quase que toda a estimativa de receita para a temporada, que é de 365 milhões. O Fluminense também aparece com uma dívida alta, mas 2020 não chegou a ser ruim. A dívida até aumentou 51 milhões, porém, um valor aceitável considerando as perdas de receitas com a pandemia. Agora, a dívida é de 769 milhões. Porém, o Fluminense conseguiu, no meio disso, montar uma equipe com condições de voltar a Libertadores. Para completar, diferentemente dos rivais Vasco e Botafogo que caíram para a Série B, o Fluminense seguirá com uma boa receita de televisão por disputar a elite nacional. Situação parecida vive o Santos. O clube hoje tem uma dívida de 700 milhões e, assim como o Tricolor, peixe a aposta na venda de jogadores para conseguir suportar a temporada em 2021, porque tem uma dívida de curto prazo de 150 milhões. Depois de fechar sete temporadas seguidas, reduzindo a dívida, o Flamengo viu o volume crescer novamente em 2020. O aumento foi de 171 milhões e meio, parte por causa da pandemia, pois o clube contava com cifras altas de bilheteria, mas também porque o rubro negro não alcançou os objetivos na Copa Libertadores e Copa do Brasil, não obtendo, assim, as receitas por participação nas fases mais adiante. Ainda assim, o Flamengo tem uma situação administrável. A dívida é de 681 milhões, quase o equivalente ao que o clube tem de receita anualmente, que em 2020 foi de 669 milhões. Vivendo uma grande rivalidade com o Flamengo pela hegemonia do futebol brasileiro, o Palmeiras atravessa situação financeira parecida. O Balbe Verde tem um déficit de 151 milhões em 2020 e agora tem uma dívida de 616 milhões. Pouco abaixo aparece o internacional, com uma dívida de 600 milhões após o déficit de 90 em 2020. Porém, o que mais preocupa o Colorado é que 400 milhões dessa dívida é de curto prazo. Com aumento de gastos com salários e empresários, o São Paulo viu a dívida subir em 72 milhões e atualmente a conta está em 575 milhões. Dos 12 grandes, um dos poucos que saiu quase que ileso em 2020 foi o Grêmio. O Tricolor conseguiu fechar com um superávit de 38 milhões. Além disso, o Tricolor é o que tem a menor dívida entre esses clubes, no valor de 396 milhões. E aí, como você avalia a situação do seu clube? Não deixe de comentar aqui embaixo o que você acha disso e também se inscrever no canal, curtir o vídeo para que você não perca nada dos próximos assuntos que vamos colocar aqui no canal. Valeu!